Não há fato concreto a indicar o que o Brasil vai ganhar em termos financeiros com o que vai derivar do acordo de salvaguardas tecnológicas, ou seja, a operação comercial do centro do CLA, do Centro de Lançamento de Alcântara. É um dos pontos a serem debatidos para que o governo federal possa apresentar concretamente uma estimativa, um projeto claro, que possa ser avaliado acerca desses presumíveis recursos que podem ser obtidos com as operações do Centro de Lançamento de Alcântara. Outro ponto também que não está suficientemente claro, razão pela qual também acerca disso nós precisamos aprofundar o debate com muita rapidez para que nós tenhamos uma formulação mais clara, mais precisa do que é real e do que é ilusório. Do que é real e do que é apenas, talvez, quem sabe, propaganda para convencer acerca do acordo de salvaguardas tecnológicas do Brasil e dos Estados Unidos. Para ser bom o acordo de salvaguardas tecnológicas, ele tem que, ao autorizar, ao permitir a utilização comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, ele precisa primeiro atender o requisito básico, fundamental e imprescindível de salvaguardar a soberania nacional. Em segundo, é preciso que ele possa se reverter em incremento da política aeroespacial brasileira, em pesquisa, em desenvolvimento da senha e da tecnologia, nesse setor tão importante, tão estratégico que é o setor aeroespacial. Em terceiro, ele precisa se reverter em melhorias para o Maranhão, em melhorias para Alcântara, em assegurar direitos das comunidades quilombolas e assegurar uma contrapartida também para o município de Alcântara. Se Alcântara é o lugar melhor para soltar foguetes, deve também ser o melhor lugar para se viver com políticas públicas plenas, também derivadas de aportes como uma espécie de royalties para a utilização do território de Alcântara. Ser contra o acordo, a priori, como também não podemos ser a favor do acordo, a priori, é preciso debater, discutir, ver os elementos todos. Nós temos feito isso, com iniciativas na Câmara, iniciativas do Senado, com as entidades da sociedade civil, com a comunidade de Alcântara. Para que a gente possa destrinchar o acordo de salvaguardas tecnológicas, há uma postura do governo de afirmar que esta proposta de acordo difere daquela tentada há duas décadas, que, portanto, teriam sido corrigidos problemas havidos naquele período. Estamos debatendo cada um desses aspectos para que a gente possa chegar a uma formatação, a uma avaliação mais detalhada, precisa, conclusiva, sobre se o acordo, do jeito que está, é bom, é benéfico ou não. Para o Brasil, para o Maranhão, para a comunidade de Alcântara, enfim, se ele atende aos requisitos de respeitar a soberania nacional, incrementar a política aeroespacial brasileira e representar melhorias para o Maranhão e para a cidade de Alcântara, para o povo de Alcântara. Obrigado. Obrigado.